Nós só vamos conseguir chegar a essa história nacional que a gente deseja tanto, né? Porque a gente deseja essa história nacional. Até hoje a gente está atrás dessa história nacional. Se nós conseguimos considerar que a nossa história nacional é uma história da diversidade, da pluralidade. Eu me tornei professora e universitária, né? Fazer minha graduação de história. Eu estava no início desse processo de... Hoje eu entendo melhor isso, né? Naquele momento lá, 17, entrei na universidade com 17, fiz 18 anos na universidade, muito jovem. Eu não compreendia muito bem o que estava de fato acontecendo. Mas eu percebo que eu já estava impactada ali naquele contexto exatamente pela minha vivência, né? Minha militância como... É no movimento estudantil, como eu falei. Minha militância como professora sindicalista. Eu fui sindicalista, muito sindicalista, na época que eu fui professora da educação básica. E eu vi aqui, havia alguma coisa para ser compreendida melhor ali. Por que que havia essa relação tão marcada por essa presença do Estado? No sentido até de demarcar relações. Como eu falei, relações pessoais. Relação de escolhas de companheira ou companheira. Relações até de amizade. E é interessante, Macapá nos anos 90 era uma cidade muito pequena ainda, muito provinciana, muito interiorana, com características muito interiorana. A relação de vizinhança, todo mundo se conhecia. Então era muito forte, muito exacerbado isso. E aquilo me incomodava muito. Eu tinha terminado uma especialização e na especialização pedindo para a gente escolher um tema de trabalho. Só me veio esse, pensar essa relação, mas a partir dos trabalhadores. A minha ideia era pensar. Porque como eu era trabalhadora da educação, e eu não sei se você já escutou falar, mas a maior parte, existe aqui no Amapá um grande número de professores e professoras. E servidores públicos, a relação aqui, a grande parte das pessoas aqui são servidores públicos. Lembro um pouco Brasília nesse sentido. Uma dependência econômica muito forte do Estado. E aí eu fui pesquisar, escolhi como tema de pesquisa, trabalhar o primeiro governo do território federal da Amapá, que foi o governo do Janari Nunes. E o que me chamou a atenção era que ele tinha ficado 12 anos como governador. Quando eu descobri que ele tinha sido 12 anos governador e que todo mundo na cidade falava dele, a memória sobre o período jornalista, que eu chamo de jornalismo, era muito forte aqui no Amapá. Onde eu olhava, onde eu perguntava, as pessoas lembravam do Janari. Não lembravam do último governador que tinha sido governador do Amapá, do território, mas lembravam do Janari Nunes, que tinha sido o primeiro governador. Então a memória dele era bem intensa, bem forte. E aí eu comecei. Então nós fechamos, exatamente quando eu conheci a Márcia, fechamos na ideia de compreender um pouco o que foi esse projeto político janarista para Amapá, nesse momento de implantação do território. Porque eu dizia para ela, Márcia, o que me chama a atenção é que quando eu leio todas as pesquisas sobre o getulismo, sobre o período Vargas, eu vejo que isso aqui é uma extensão do getulismo, do varguismo. A política pela qual, tanto que o trabalho tem essa coisa do título, o título inicial era o projeto varguista para o Amapá. Com o tempo de qualificação, foi que eu fui indagada pela professora Helena Capelato, Márcia, você não acha que você está pesquisando? O que tem de novo no seu trabalho? Não é o getulismo. O getulismo tem muita gente pesquisando o getulismo, mas o janarismo. Hoje eu compreendo que, mesmo a partir de uma relação política nacional, porque é importante dizer que o território federal é uma região que um território federal não é um Estado, não pode ser compreendido politicamente como Estado, ele é uma extensão da União. Quem realmente, do ponto de vista jurídico, governa o território é o presidente, mas do ponto de vista legal, é até um pouco equivocado chamar um governador no Amapá de governador, tanto que na dissertação chamava de governador territorial. Um governo de um território não tem autonomia política para tomar decisões. Quem toma decisões, na verdade, é o governo federal. Mas nós sabemos que esse governo federal não conseguiu se fazer presente nessas regiões. E ele vai delegar funções a esses governadores que vão, inclusive, depois que eu fui estudar melhor, vão ter poderes até mais centralizadores. Porque aqui você não tem tribunal de conta, você não tem, você é legislativa, você não tem órgãos fiscalizatórios. Um governador aqui acabava tendo um poder extremamente grande, grande demais, extenso demais, maior do que um governador de um Estado conseguiria ter. Porque lá ele tinha limitações, aqui não. O governo de Anari, ele me permitiu enxergar bem isso, exatamente, porque ele é um governador de muita presença, a gente pode dizer. A historiografia mapaense é pouco estudada, é uma historiografia muito jovem, que começa nos anos... Olha, os primeiros historiadores profissionais no mapa é da minha geração. Eu sou da geração dos primeiros historiadores de formação. Esse historiador que a universidade vai começar a formar a partir dos anos 90. Então, eu me formo em 98, vários anos, o Cisne, que hoje é professor da universidade, Adalberto também se formou nos anos 2000. Nós somos dessa primeira geração de historiadores que se formaram aqui no Amapá. Então, os primeiros estudos começaram de história profissional, começam a surgir no início dos anos 2000, que a gente pode falar. E nós, quase todos, escolhemos pesquisar o Janari, por conta dessa força impactante mesmo que o Janari tem no Amapá. E aí, uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho, que eu acho que eu vou conseguir escrever melhor na tese, a partir, como eu falei, da minha experiência, dos meus estudos, uma trajetória, né? Desde 98, que eu estava já começando, desde a época da especialização, que eu começo, de fato, a estudar esse tema. Então, em 2017, quando eu defendi a tese, eu já tinha uma boa trajetória de quase 20 anos de pesquisa. Eu comecei a perceber que estava em evidência aí algo muito interessante, porque, veja bem, quando se criam os territórios federais, quando o governo Vargas cria os territórios federais, ele manda para essas regiões vários... Ele cria o IBGE, o IBGE tinha sido recém-fundado, então ele começa a estudar, conhecer mais detalhadamente o país. E esse conhecimento mais aproximado do Brasil, de regiões que antes era impossível saber quantitativo de população, de realidade mesmo regional, ele passa a ter nos anos 40. E isso vai permitir... Ele propôs o primeiro projeto da República de redivisão de território federal. Ou de território, que ele vai escolher a partir de territórios federais. Porque, veja bem, não é possível, se a gente for pensar em um período democrático, era impossível pensar redivisão de territórios, de estados, a partir de medidas, de decretos, como o Vargas vai fazer em 1943. Mas nós estávamos no período ditatorial. Então, esse projeto, essa proposta de se criar território, já vinha rolando desde a época do Império, mas ninguém conseguia fazer. E o Vargas, como ele está no período ditatorial, no período do Estado Novo, ele consegue desmembrar áreas de defesa nacional, áreas que precisavam de maior presença do governo federal. E aí eles escolhem se criar territórios federais. Então, eram consideradas áreas pouco povoadas, pouco desenvolvidas, regiões consideradas abandonadas, e com regiões de fronteiras, todos os territórios federais criados na Amazônia. E não só na Amazônia, ele também vai criar dois na região sul. Eram territórios de região, de fronteira. O Amapá tinha uma relação bem difícil aqui com essa fronteira da Goiânia francesa. A França chegou a questionar isso, essa região que vai ser resolvida só na época da República. Durante o Império, nós vamos viver ali constantemente invasões de franceses. Os franceses se consideravam donos de uma parte desse território que será o Amapá. Estava em evidência, além de toda essa questão aí, política, administrativa, essa questão econômica de defender as fronteiras, de explorar as riquezas minerais da região. Existia também um projeto, que é isso que eu vou olhar mais no meu trabalho. No meu trabalho, eu vou olhar mais a partir dessa ideia da identidade. E aí eu vou olhar para esse Amapá, que é fundado em 1943, a partir do desmembramento de municípios que eram no Pará. Se desmembra três municípios que eram paraenses, que eram Macapá, Amapá e Mazagão. Municípios que não tinham relações entre si. Mazagão dialogava pouco com Macapá, Macapá dialogava pouco com Amapá, eram regiões meio que isoladas, politicamente falando, eram regiões também socialmente meio isoladas. Macapá, por exemplo, tinha uma relação direta com Belém, Amapá tinha uma relação direta com a Goiânia francesa, município de Amapá. Então eram regiões que não tinham uma integração, uma ideia de uma identidade única que pudesse ali. Porque quando você cria uma unidade política, seja território federal, seja Estado, você precisa ter ali laços identitários que possam consolidar a região com uma região, digamos assim, de uma naturalidade única ali, algo que una a população em torno de algo só, uma única, uma identidade só ali. Nesse caso, é uma identidade política, mas é uma identidade só ali nesse sentido. E aí eu acho que o projeto Janarista, ele tinha essa força. Era um projeto exatamente voltado para a formação desse brasileiro, a partir da perspectiva de ser amapaense, que era a ideia, por exemplo, Vargas dizer assim, nós precisamos integrar muitas regiões que não fazem parte do Brasil. Nós temos um país politicamente grandioso, já delimitado, as questões de fronteiras já foram resolvidas na época do Vargas, mas a questão social, cultural, a questão identitária, não. Nós temos muitos brasileiros que não se sentem brasileiros. E essa região tinha essa ideia de que nós sentíamos mais amapaim, mais franceses, perdão, do que brasileiros, ou aqueles que diziam nós queremos ser brasileiros. Então, esse projeto de fundação da Amapá, em 1943, ele veio, para mim, na minha leitura, com essa força identitária, essa ideia de que, lá no Sul, a gente escuta muito no Rio Grande do Sul a ideia da identidade por separação. Nós precisamos separar do Brasil para a gente ser gaúcho, a gente escuta muito isso. O Amapá, não, ele precisava se integrar ao Brasil para se sentir brasileiro. A ideia do pertencimento era exatamente a ideia da consolidação, da efetivação de uma colonização brasileira aqui nessa região, pode-se dizer assim. Porque ela não estava, de fato, efetivada. Você tem aqui uma população muito ribeirinha, uma população com costumes, com hábitos muito diferentes. O Janarin fala muito isso quando ele chega aqui, quando ele vai fazer os relatos. São relatos que impressionam, no sentido mesmo do etnocentrismo muito forte, da ideia de que aqui precisava ser colonizado, que as pessoas estão todas morrendo de malária, estão abandonadas, precisando de ajuda pública, do poder público, de qualquer forma. Eu comecei a perceber que 64, na Amapá, era uma questão bem interessante. Primeiro, por quê? 64, nós já vínhamos de uma experiência de governadores militares. O primeiro governador da Amapá, era o Janari, era um capitão do exército. Aí, depois, a gente vai ter civis, que vai ser o irmão dele, depois a gente vai ter outros civis aí, mas, em 62, nós vamos ter o Terenso Porto, que é outro militar do exército, que é um cara terrível, muito autoritário, que vai governar o Amapá até 64, até o golpe. Então, nós vivíamos já, pode-se dizer, sobre um modelo político autoritário, em que nós não elegíamos governadores, todos os governadores eram indicados, a eleição aqui só ocorria para um deputado federal, e aí você imagina o que acontecia. E aí, eu percebi que essa ruptura que eles falam, que nós vamos viver em 64, de um regime democrático para um regime autoritário, no Amapá era difícil de enxergar, era difícil de enxergar isso politicamente falando, porque nós já vivíamos sobre um governo extremamente autoritário, com uma centralização política muito forte. Essas pequenas questões, elas me fizeram pensar que era preciso investigar esse modelo político-administrativo mais a fundo, compreender, mas, se esse território federal, ele levou à criação do Estado, se eu percebo que esse Estado tem particularidade, que particularidade nós podemos enxergar de Estados que nasceram de territórios federais? E aí, eu comecei, como eu falei para você, a ler também trabalhos, a trabalhar com fontes também, não só da Amapá, mas de outros territórios federais, eu fui percebendo que isso era igual. Por exemplo, aqui na Amapá, o único hotel que a gente vai ter nos anos 40, nos anos 50, até os anos 70, até os anos 80, até acho que os anos 80, era o novo hotel. Era um hotel que foi criado pelo governo, e ser diretor do novo hotel era um cargo de status no território federal. Aí, tu imagina isso, por exemplo, no Rio de Janeiro. Alguém que está gerenciando um hotel ter status, um hotel que é um hotel do Estado. A ingerência desse poder territorial na Amapá, ele era muito extenso, muito grande. Quando eu vou estudar política de território federal, eu percebo isso. Então, por isso que eu acho, até falo para os alunos, esse recorte 64, ele é muito legal, porque esses momentos, essas datas redondas, essas datas de golpe, o Amapá, ele é um projeto que ele tem que pensar nessa relação nacional e local. Ele é um projeto nacional para o local do Brasil. Então, o golpe nos afetou profundamente aqui na Amapá. Como qualquer mudança política que acontecia nesse período de território federal, o Amapá vivia isso de forma intensa. Se mudava a política do governo, do poder central ali, do governo federal, as coisas também nos atrapalhavam aqui. Por exemplo, nos anos 80, nós vamos viver ainda como território federal. Na época do Sarney, nós vamos ver no Brasil racionamento de alimentos, porque a inflação estava muito alta. Mas quando eu conto para as pessoas como era no Amapá, eu era pequena, eu tenho memória sobre isso, eu era bem pequenininha, tinha 7, 8, 10 anos por aí. Quando eu conto como era viver no Amapá, nesse momento do racionamento, eu tenho um aluno que fez uma pesquisa sobre isso, que ele confirma essa minha memória de infância, mostra exatamente o que a gente está dizendo, que aqui as coisas atingiram mais. porque nós já vivíamos todo o território federal, a gente vai viver, por exemplo, a falta de... A crise de abastecimento de alimentos, de produtos, é uma crise constante. Desde que se cria o território federal, o Janari e todos os outros governadores vão mencionar essa crise de abastecimento, abastecimento de carne, falta de tudo aqui no Amapá, porque nós temos uma região meio isolada, a questão do... Tudo chegava por embarcação, tudo chega por embarcação, tudo chega pelo rio. E a partir do... Imagina, então, quando corta... É interessante, quando começa a haver qualquer corte, só uma coisinha de uma greve, por exemplo, uma promessa de greve, a que nós já sentimos. Até hoje é assim, a gente já sente. Já começa a ter fila para abastecer nos postos de gasolina, fila nos supermercados, porque a gente já é acostumada a viver crises de racionamento. Até hoje é assim. Então, naquele momento, naquela época, então, era muito maior. E aí eu comecei a dizer, não, eu tenho que estudar isso, tenho que entender melhor isso. E aí eu elegi três governadores. O Janari, novamente, mas a partir de um olhar mais amadurecido agora, não mais o período dele, mas um olhar a partir de uma ideia de uma política mais ampla mesmo, pensar que isso é um momento de implantação de algo que vai desembocar lá em 88, com a emancipação política, com a criação do Estado, não é mais um olhar mais restrito. e aí eu vi que nos anos 60 também a gente vai ter um governador muito interessante aqui, que é um governador que vem na época da ditadura para cá, que é o Ivanoé, e ele vai implantar, ele talvez seja o governo melhor para você compreender o que foi. Por exemplo, essa política de desenvolvimento criado pelos militares para a Amazônia, que afetou a Amapá como território federal, é um momento aqui que surge a empresa Jari, a exploração mineral dessa região sul do Amapá, é nesse momento aí o ápice dessa exploração das riquezas daqui, a partir desse projeto ditatorial, e aí nos anos 80, final dos anos 80, o Aníbal Bacelos, que é o último governador do território federal, se a Jari coube a tarefa de implantar o Amapá, território federal, coube ao Bacelos a, digamos assim, a finalização desse processo, e a implantação do Estado, não exatamente no governo da implantação do Estado, mas da ponta-pelha, depois vai acontecer porque ele vai se tornar o primeiro governador eleito da Amapá. Além de tudo isso também, é um modelo político que deu, digamos assim, criou aqui muitas famílias políticas, né? É um modelo que é visto, os territórios eram muito atrativos para muitas figuras políticas, como foi para o Janari e como vai ser para o Bacelos também, nos anos 70, ele vai ter 30 anos de vida pública, ele não tinha vida pública política quase nenhuma quando ele chegou na Amapá. E os filhos de parentes dele, e até hoje tem gente que enriqueceu por conta desse governo dele aqui, e aí ele vai ser o último governador territorial, do território federal, depois ele vai ser deputado federal, depois ele vai ser primeiro governador eleito da Amapá, e ele não foi eleito à toa, mas por conta desse período que ele passou com o governador do território federal, e aí eu percebi que ele era um governador importante para a gente compreender essa transição, essa etapa final que eu chamo, esse momento de emancipação política. Então eu fui até a 88, o momento da decisão que eu chamo, por isso eu chamo na tese de emancipação, e não transição para o Estado, porque eu acho que tem um período aí de 88 até 91, 92, eu diria, eu iria até 94 se eu fosse hoje fazer, porque eu tinha vontade de continuar pesquisando, se eu fosse dar continuidade, eu ia pensar essa consolidação até 94, vou te dizer porquê, pensando muito a partir de uma música, em 94, o Amapá vai lançar uma música que eu trabalho na tese, que eu acho que foi o nosso hino do Amapá, que é Jeito Tucujú, depois quando você te dá um tempo, escute, porque é impressionante, ela tem mais força simbólica do que tem o hino do Amapá que o governo, o Estado tentou impor, tentou forjar entre a população a ideia de que a gente tem que ter um hino, vamos cantar o nosso hino e tal, mas as pessoas cantam mais o Jeito Tucujú, que é uma música criada nos anos 90, 94 ela é criada e ela consolida essa ideia, porque tem um local em que as pessoas, no momento que está se criando o Estado, se consolidando o Estado, se tem um movimento cultural, musical, para cantar isso, para criar essa identidade de ser amapaense, da ideia de, olha, a gente precisa, e essa música foi importante, porque todo mundo cantava, e ela dá essa ideia de que é ser amapaense, ser amapaense é olhar e ficar contemplando o Rio Amazônia. e em 88 isso surge como uma grande força, é a força que vai sustentar e justificar a criação do Estado, vou te dizer porquê, a minha tese, eu digo assim, o território federal levou a criação do Estado como se pretendia, porque se criou o território federal, porque dizia que o Amapá não tinha condições economicamente de ser um Estado em 43, então era uma região que precisava de proteção, precisava de recursos federais, precisava dessa ingerência da União aqui e tal, e em 88 isso era diferente? Não, economicamente o Amapá continuava dependente, economicamente o Amapá estava pior do que ele estava em 43, porque ele tinha uma população muito maior do que ele tinha em 43, o desemprego era muito maior, falam até isso, o desemprego é maior, os problemas eram maiores do que eram em 43, a dependência econômica do Estado era maior do que era em 43, porque a dependência, tanto que quando se decide que o Amapá vai virar Estado Roraima e Amapá, que foram os últimos territórios que ainda tinham caro até 88, na Constituinte, decidiram continuar um subsídio de 10 anos para o Amapá, porque perceberam para o Roraima que esses territórios federais, a forma com que eles foram sendo gerenciados, não deram condições econômicas de conquistar essa autonomia econômica para a conquista da autonomia política, então como foi que o Amapá virou Estado, então se ele não tinha condições, se do ponto de vista econômico ele não tinha, mas do ponto de vista simbólico ele tinha, você já tem ali o Amapáense, essa ideia da identidade do Amapáense, porque sempre foi um projeto muito forte, é nisso que eu tenho trabalhado, eu trabalho território imaginado para compreender que um território político-administrativo dessa magnitude não se forma sem esse apelo ao emocional profundo, é nisso que inclusive os políticos vão se apoiar para justificar a criação do Estado, não é não, nós já somos um Estado, as pessoas já se dizem, se em 43 você tinha o Amapáense, o Mazaganense e o Amapáense, em 88 você tem o Amapáense, o Amapáense nascido e criado no Amapá, como eu falo, nos anos 60, você vai ter a primeira geração de Amapáenses criados e nascidos aqui, então em 88 essa geração já estava bem consolidada quando se cria o Estado em 88. Uma das grandes méritos da Comissão Estadual da Verdade, eu acho que as comissões da Verdade de forma geral foram muito importantes para o Brasil, está sendo importante demais para nós pesquisadores, nós que pesquisamos a ditadura, nós, a partir das comissões, está sendo possível a gente escrever muitas coisas, fazer grandes reflexões. Queria que fosse o mesmo do ponto de vista, do ponto de vista historográfico, a gente tem realmente dado muitos passos a partir do trabalho das comissões, queria que tivesse acontecido também na sociedade isso, que as comissões tivessem nos ajudado a pensar essa nossa relação da sociedade brasileira com esse tema da ditadura e com um projeto, com política de Estado mesmo, que a gente pudesse também pensar nessas reparações, nesse país que está tentando de fato passar ali com esse passado e seguir em frente, seguir em frente no sentido não de esquecer, da ideia do esquecimento, mas do lembrar pela vida, lembrar desse passado para que a gente não repita, mas a gente está vendo que não está acontecendo isso. Nós temos hoje, infelizmente, um recuo enorme com a eleição de um presidente que faz apologia à ditadura, que defende torturador, então está sendo muito difícil para nós, esse negacionismo da ditadura, ele ganhou uma dimensão que sempre existiu desde o momento que houve ditadura, desde o período da ditadura, sempre houve esse negacionismo, essa tentativa apologética, sempre houve, mas a gente está sentindo, é igual o que eu falo sobre Amapá, sempre houve determinado clientelismo, não sei o quê, mas a gente está percebendo que hoje está chegando a uma dimensão assim, absurda. Então, no Amapá, quando eu fui convidada para fazer parte da Comissão Estadual da Verdade, porque eu já estava começando a olhar para esse período, eu percebi que, do ponto de vista historiográfico, a gente tinha que avançar, a gente tinha que sair desse Amapá, do Janari, do Janarismo, olhar mais profundo, mais a fundo, e esse período estatorial me parecia ser um período, como eu coloquei, muito importante, e aí eu percebi que no Amapá era praticamente nada estudado, e aí eu fiquei curiosa, eu falei, nossa gente, eles vão entrevistar pessoas que viveram a época da ditadura, que isso foi, mas me chamou atenção, os testemunhos que a Comissão estava coletando. Uma das questões que eu percebi muito, que me impactou na Comissão, foi exatamente ouvir os depoimentos de pessoas, porque eu acho que esse foi o grande ápice, a grande força das Comissões Estaduais, foi que elas fizeram coletas de testemunho de pessoas que o Estado fez tudo para silenciar, que o Estado fez tudo para abafar, para esquecer, essas pessoas só tinham espaços para falar, ou em movimentos, ou na Comissão de Mortos Aparecidos, ou em lugares, mas não em espaços institucionais, com público, então as comissões deram essa visibilidade a esses testemunhos, e na Amapá não foi diferente. E aí, uma das grandes questões que se votava, exatamente isso, quando se criou a Comissão da Amapá, eu ouvi várias reportagens, eu ouvi questões, mas houve ditadura na Amapá, então nós temos um negacionismo da ditadura nacionalmente, que é o seguinte, o governo atual, ele não nega a ditadura, o negacionismo dele não é dizer não houve ditadura, o negacionismo dele é dizer houve ditadura, mas foi boa, foi muito bom, foi necessário, a gente precisava ver isso, foi só alguns que morreram, foi algumas poucas vidas, essas pessoas que morreram, mereceram morrer, eram terroristas, então é esse negacionismo, mas não nega a ditadura, no Amapá, há um silêncio, um apagamento, a ideia de que não houve, que o Amapá não viveu a ditadura, mas uma das, de onde se sustenta isso? Uma das questões que sustenta isso, eu vejo que é, primeiro na ideia de que não houve tortura no Amapá e que não houve mortos e desaparecidos, então a ditadura no Brasil, ela ainda é muito estudada a partir da ideia da repressão, eu venho dialogando muito com a Caroline Bauer, que é uma professora do Rio Grande do Sul, maravilhosa, não sei se você conversou com ela, que eu acho ela fantástica, e ela vem conversando, ela fala muito sobre isso, ela cita muito essa ideia de que a ditadura precisa ser, não que ela está desqualificando, desconsiderando, dizendo que não é importante estudar repressão, porque realmente é um momento ápice da ditadura, quando a gente, a política de tortura, quando a gente vai, mostra o aparelho estatal que foi criado pelo governo brasileiro para torturar, para perseguir, para matar, para desaparecer, é realmente chocante, e nos coloca diante de um fato incontestável de que a ditadura foi sim cruel, foi um regime genocida, terrível, aquilo que a gente, a barbárie, aquilo que a gente não pode querer jamais, quando a gente vai nesse momento, mas a gente precisa compreender, como diz a Carolina Bauer, que a ditadura foi um estado de coisas, muito mais profundo, não foi só a repressão, ela foi maior que a repressão, olha que coisa louca, por que ela foi maior que a repressão? Porque ela deixou marcas, criou, uma sociedade impactada por ela, no sentido até de ter dificuldade de reconhecer esse autoritarismo, essa ditadura que nós vivemos, isso é muito preocupante, e eu acho que no Amapá isso é muito, isso é um laboratório, volto a dizer, não é diferente, o Brasil vive esse negacionismo, mas estudar a ditadura por aqui, é isso, é a negação total de sua existência, ela nem sequer existiu aqui, porque aqui as pessoas não foram torturadas, e aí eu acho que é exatamente o contrário, ela foi tão forte no Amapá, que ela produziu um apagamento, produziu uma forma dessa sociedade se relacionar com ela, que não a reconhece, não consegue enxergá-la, de forma alguma. quando você traz esses depoimentos, as pessoas choram, as pessoas falam, mostram o que era viver num território federal, de uma ditadura, a gente vê que existe questões que precisam ser, sair dessa memória isolada e passar a ser uma memória local, uma memória regional, uma memória nacional, para nós que temos uma experiência democrática muito recente, porque a experiência brasileira é nova, democraticamente falando, mas a dos Amapainses é mais nova ainda, porque nós vamos eleger pela primeira vez um governador em 1991, é a primeira vez que nós vamos ter uma eleição democrática, porque a eleição de deputado federal para um deputado não contava como democrática, porque só era eleito o candidato do governo, então era uma eleição, apesar de ter o PTB, que é um partido da oposição aqui, que vai questionar esses votos todos e tal, nós só vamos pensar mesmo em um exercício democrático, porque os partidos são fundamentais nisso, as discordâncias, a oposição, ela legitima esse espaço democrático, ela é fundamental, o nosso presidente não entende isso, mas quanto maior a oposição, mais democrático será esse espaço político, então nós só vamos pensar nessa ideia de oposição, nessa ideia de discordância na Amapá, em 91, é uma experiência, eu estou na universidade já, eu estou ajudando a pensar essa democracia amapaense já, por isso que eu te falo que eu sou impactada por ela, porque a gente estava aprendendo a réplica, aprendendo a viver numa democracia que sempre foi uma novidade, que era uma novidade total para nós, se era uma novidade para o Brasil como um todo, para nós era uma novidade maior ainda, a gente não compreende que, já falando da questão do ensino, a gente não compreende que o ensino, ele é capaz de transformar, a gente não tem essa ideia de que a educação, trabalhar com o tema da ditadura nas escolas, trabalhar com o tema de direitos humanos, como a gente vem tentando trabalhar agora nos nossos projetos, a gente não acredita que esses temas, eles por si só, são capazes de transformar uma realidade, mas a gente acredita que é preciso a gente contribuir, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja bem pequeno, com essa formação democrática, que eu acho que é a grande questão, nós temos uma sociedade brasileira, se ela apoiou, se ela não apoiou, se ela foi mais grupista, se ela foi menos grupista, que é uma discussão louca que a gente tem na história da ditadura, eu acho que a gente pode afirmar isso com toda clareza e convicção de que nós temos uma sociedade que tem uma dificuldade, digamos assim, uma relação muito forte com o autoritarismo, e muita dificuldade de lidar com essa democracia, com esse Estado democrático de direito, ela compreende muito pouco o que é um Estado democrático, o que é uma democracia, e aí nós percebemos isso, e a professora Júlia, que dentro do tema da ditadura, um tema que a gente acha fundamental, que a gente gostaria de fazer em preferência, em cursão, era exatamente na questão da educação, pensar esse tema da ditadura a partir da educação, exatamente por causa dessa preocupação da formação democrática, não que a gente ache que a gente vai para a universidade ensinar professores a dar aula na educação básica, porque o nosso projeto tem essa relação, é um projeto que sai da universidade e dialoga com a educação básica, com os professores, com a sociedade, no sentido de compartilhar, no sentido de nos ajudar, eu falo nos ajudar porque nós aprendemos muito também, então a ideia é criar espaços que a gente possa debater, um tema que é tão difícil de ser trabalhado como esse, em que as pessoas negam sua existência, tem dificuldade de reconhecer esse período como período ditatorial, tem dificuldade de reconhecer autoritarismo brasileiro, tem dificuldade de reconhecer essa, não é, eu não acho que a palavra não é herança, porque acho que não é uma herança, mas é uma permanência, como diz a professora Elisa Soares, nós vivemos sobre um autoritarismo de Estado, que tem muita força, e que esses períodos ditatoriais, eu acho que eles são importantes para consolidar essa cultura autoritária, mas não são, não é restrito quando você fala sobre autoritaria, além, é verdade, autoritarismo brasileiro, dessa história política brasileira, aí é identificado em muitos outros momentos, não só desse período ditatorial, nós temos momentos democráticos com muitos exemplos de experiências autoritárias, infelizmente, e aí nós, por coincidência, na Comissão Estadual da Verdade, nós vivemos uma experiência única lá dentro, que foi, depois eu descobri também, eu já escrevi um artigo sobre isso, viu, depois eu posso também te passar, ele está em fase de publicação, que é um artigo que eu conto o que foi essa experiência do Memória Vai Escola, dentro da Comissão Estadual da Verdade, foi criado, entre os anos de 2013 e 2014, logo no início da Comissão Estadual da Verdade, da UMAPAR, um projeto chamado Memória Vai Escola, em que a comissão ia para dentro da escola debater o tema da ditadura, com os professores, com os alunos, e ninguém fazia nada diferente, ninguém criava nada diferente, eram convidados por professores que já tinham projetos, ou alguém queria que a gente fosse falar sobre a Comissão Estadual da Verdade, a gente ia lá falar, nós nunca levamos pessoas com depoimentos para falar lá, mas nós levávamos trechos de depoimento das pessoas, mostrava vídeos, então, foi um projeto assim, lindíssimo, que foi muito curto, porque, quando houve transição do governo, porque a Comissão da Verdade, ela tem dois momentos, ela tem um momento do governo Camilo, que foi quem criou a Comissão Estadual, e aí ele não consegue a reeleição, e o outro governador achava que, se ele desse sequência à Comissão Estadual da Verdade, ele ia valorizar politicamente o Camilo, e eles são politicamente, né, de grupos adversários. E aí acabou a Memória Vai Escola, a Memória Vai Escola não teve força para continuar, e sabe por que nós conseguimos terminar o trabalho? Porque nós tínhamos parceria com os alunos da Unifap, e foram eles que transcreveram nossas entrevistas, foram eles que nos ajudaram, porque nós ficamos sem uma comissão, sem condições de operar, porque não tinha recurso, porque não tinha funcionários para trabalhar, para nos ajudar, então foi muito difícil esse trabalho, e aí o Memória Vai Escola tem essa curta duração, o que nós pensamos enquanto professoras da universidade quando tudo isso acabou, quando nós entregamos o relatório, nós vimos que tinha muita coisa a ser feita. Nós criamos aí a professora Júlia e o professor Dorival num grupo de pesquisa chamado Democracias e Ditaduras, com o objetivo, não só, de dar sequência ao trabalho da Comissão Estadual, porque a gente viu que precisa continuar as entrevistas, precisa continuar com o trabalho que a comissão iniciou, porque tem muita coisa a ser investigada, levantar a documentação da época, e o nosso objetivo também não é só ficando pro uso da ditatorial, mas é inclusive pesquisar esse autoritarismo do território federal da MAPA aqui, então a gente tem pesquisado, por isso que o tema é de ditaduras e democracias, porque a gente tem pensado essa relação de democracia, com essa relação do autoritarismo também, e aí nós resolvemos ressuscitar o projeto Memória Vai Escola, dentro da universidade, que foi o Memória Vai Escola, mas a partir da formação de professores, não mais o projeto que a gente vai para as escolas falar, porque a gente nem teria como também, mas um projeto que a gente possa trabalhar com a formação continuada. E aí a gente fez um ciclo de palestra, é interessante, o meu projeto, a gente vem tentando, esse projeto é meu e da professora Júlia, o professor Delival não está junto com a gente, a gente vem tentando fazer esse projeto desde antes da pandemia, mas a gente não estava conseguindo, porque não é fácil, falta de recursos, a gente queria trazer colegas de fora para debater com a gente, e tal, e tal, e aí veio a pandemia, como é que nós conseguimos realizar esse projeto, dessa forma, que a gente nem imaginava que seria possível. Quando a pandemia começou, parece que nossos sonhos foram juntos, e agora, Júlia, o nosso projeto, o que a gente vai fazer, e tal. E aí foi que a gente foi percebendo que era um caminho, esse meio virtual, mas foi preciso a gente desconstruir primeiro uma ideia de um formato presencial, e foi muito legal, porque a formação, ela não ficou restrita só ao Amapá, mas nós tivemos a graça, a felicidade de ter pessoas de fora do Amapá, dialogando com a gente, hoje nós estamos trocando ideias, e isso é algo muito importante nesse nosso projeto, que é a força que tem o estudo local para temas como o tema da ditadura, acho que isso é fundamental. Por quê? Porque a maior parte dos nossos alunos na educação básica, os nossos alunos e alunas que estão na educação básica, eles não viveram, não vivenciaram o período da ditadura, então como é que eles constroem essa memória da ditadura? Eles constroem essa memória da ditadura a partir dos diversos espaços que não só, infelizmente, a sala de aula, o professor de história, mas ele constrói essas memórias com seus familiares, ele constrói essa memória nos espaços, nas redes sociais, nos filmes que ele assiste, nos livros que ele lê, em diversos espaços, então geralmente esses espaços não são espaços preparados, não são espaços onde existe aquela reflexão histórica cuidadosa, e é muito difícil trabalhar com esses alunos, principalmente porque o tempo histórico para o aluno é muito mais, a história se dá muito mais no tempo presente, eles são mais do presente, do futuro, eles são muito pouco do passado, e a história da ditadura, a gente precisa pensar muito nesse passado, nesse momento, nesse período que já se foi, e que muitos dizem para que lembrar, deixa para lá, e aí quando você leva testemunho de pessoas que vivenciaram, que foram vítimas, ou que tiveram familiares, que são filhos da ditadura, como nós temos muito na comissão, muita gente foi mais filhos do que, muitos deles foram filhos, sofreram mais impacto por ser filhos ou por ter sido com, nós temos a história de uma irmã, que o irmão já morreu, ela contou que foi viver com ele essa experiência da prisão dele aqui na Amapá na época da ditadura, então, o que nós percebemos quando a gente estava na comissão estadual da verdade, que os alunos e as alunas, elas ficam muito mais impactadas quando isso está com realidades mais próximas, quer dizer que isso aqui teve no Amapá mesmo, então o ensino da história local tem essa força para temas como esse, que tem um grande apelo à questão da sensibilidade, são temas da história sensível, que precisa mexer, sim, com a sensibilidade, senão você não consegue chegar onde você quer chegar, e aí a história local ela é um recurso fantástico para isso, então a gente tem percebido eu e a professora Júlia nas nossas pesquisas, que a história local tem um efeito muito maior na educação básica, e a gente tem levado isso para os professores, para as professoras, essa preocupação de que a partir do relatório da comissão, eles possam ter informações para trabalhar com seus alunos, porque o relatório ele conta um pouco da história do que foi esse período ditatorial na Amapá, levar os testemunhos, isso tem sido assim para nós, o retorno que a gente tem recebido é enorme, então é isso, acho que o ensino da história local ele tem essa força, essa importância para a educação. Legenda Adriana Zanotto Amém.